O que é a sociologia urbana? Então, as disciplinas que eu dou aqui no pós-graduação é sobre sociologia urbana, atores sociais e internacionalização das cidades. E a pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente é sobre o quarto estrito de Porto Alegre. O quarto estrito é a partir do olhar dos atores sociais no bairro, especificamente o bairro Floresta. Eu participo de dois projetos de extensão. Um é sobre mulheres e cidade, que é um tema que eu também trabalho, né, com o movimento de mulheres. E nós estamos trabalhando a partir desse projeto com o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, e o pós-graduação em urbanismo e arquitetura, os departamentos, né, aqui da universidade, para trabalhar sobre a sensibilização e divulgação, junto com a comunidade, sobre os projetos que estão sendo feitos no quarto distrito, e principalmente sobre o que vai acontecer o ano que vem em Porto Alegre, que é a revisão do plano de diretor de Porto Alegre. E também no Mulheres e Cidades, especificamente na construção do projeto BR Cidades, aqui no Brasil, que é um projeto nacional, para discutir a nova agenda urbana no Brasil. Então, especificamente, eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno, vinculado ao programa de pós-graduação em Sociologia, que se chama Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades. A sigla é GP-SUIC, e que esse grupo de pesquisa, então, tem uma série de pesquisadores de diversas áreas também, não só alunos aqui do pós-graduação em Sociologia, mas também do Planejamento Urbano. A gente trabalha bastante com o pessoal da Geografia também, então, esse grupo é interdisciplinar. Tem essa, digamos, essa linha da Sociologia Urbana, e dentro desse grupo tem três linhas. Uma é atores sociais e ativismo urbano, a outra é o direito à cidade, e a questão da internacionalização das cidades. Então, as pesquisas dos pesquisadores e dos alunos dentro de doutorado e mestrado e graduação dentro do grupo de pesquisa, se dividem dessa forma. Outra área também que eu trabalho bastante é...